e fala meu amigo tudo bom com você será o cura o segundo melhor software de fatiamento sei ele tem uma briga boa ali com ideia maker slicer enfim que os outros softwares de fatiamento hoje quero te mostrar a vocês um recurso que já tem implementado ó no cruz lá e será muito tempo e que recentemente chegou no cura versão 5.0 tô brincando cara matrícula com ninguém aqui não tô só zoando pessoal que sempre coloca lá é o cura que é matador de sei quem melhor software de fatiador do mundo se acalma meu pequeno gafanhoto tem que ter bastante petnotes ali para você ver os recursos beleza vem comigo que hoje vou te mostrar um recurso aonde você vai ganhar tempo de impressão resistência nossas peças e cara vai melhorar muito acordar a estética das tuas peças vem comigo primeira coisa que nós temos vocês acharam mesmo que é trazer o cura 5.0 mas se acalma aqui nós temos duas imagens essas peças foram fatiadas sim no cura para mostrar esse novo recurso aqui aqui você vai conseguir ver que justamente esse preenchimento interno ele tá fazendo com dois filetes aqui nós temos mais um pedaço de um preenchimento de vão forçado que nem tá tão bem preenchido assim não tem problema aqui já no outro lado na versão do cura 5.0 ele tá fazendo uma única extrusão certo interna na peça ele tá ignorando a gente não consegue extrusar direito show de bola como isso faz a gente ganhar resistência nossas peças primeiro lá no nosso amigo Stefan do CNC kit ele fez um teste totalmente na prática aonde ele nos mostrou que uma largura extrusão maior é mais resistente do que mais voltas de parede um exemplo uma largura extrusão única 0.8 é mais resistente do que duas paredes 0.4 entende a lógica então nessa técnica dele que nos mostrou maior largura extrusão é mais resistente do que volta de parede então no cura 5.0 dessa forma da sendo impresso vai ter mais resistência do que desse formato para ganhar velocidade de impressão ficou meio que nítido naquele tem duas voltas então tá fazendo a preenchimento de uma parte vai ter que voltar e fazer do outro aqui como é o único filete ganhou tempo de impressão e salvo mas o que faz você ganhar agora a questão da qualidade de impressão primeiro que alguns parâmetros que você vai mexer né alguns preenchimentos que ele vai trabalhar ele vai fazer bonitinho esse filetinho não ele vai fazer aquele famoso rectilíneo né ele vem batendinho assim nas prendas da tua peça inclusive se você trabalhar com um jack é o maior cara parece uma batedeira ele vem fazer assim ó costurando até o infinito e além ali isso cria uma ressonância uma vibração nas tuas peças e consequentemente o ridge né aquelas linhas aparecendo na tua peça acaba aparecendo um pouco mais claro máquinas de entrada vão sempre muito mais com isso show aqui eu deixei mais uns exemplinhos para vocês bem bacana aqui ele tá fazendo os filetinhos os filetinhos ó de maneira melhor do que esse preenchimento é estrupiado aqui no meio só para vocês terem notarem que eu tenho razão em 4 de dezembro de 2021 na versão beta 3 nós já tínhamos detecting walls aqui no plus slice é justamente detectar paredes finas é basicamente que eu expliquei para vocês mas vem na prática comigo vai ficar muito mais fácil para você entender no software quais são os parâmetros que você precisa habilitar quando você quer esse efeito primeira coisa depois nós temos essa peça fatiado padrão você vai notar aqui o preenchimento dela vai fazer exatamente como eu falei para vocês o nossa batedeira feito e a gente não quer que ela faça isso outra coisa a gente vai reparar nossa peça é que alguns cantos dela vão ficar com alguns buracos a gente notar alguns filetes finos como é o caso daqui ele tá ficando com esses buraquinhos ó não tá fazendo preenchimento então é óbvio que com esses buracos na nossa peça a gente vai perder resistência certo então o primeiro parâmetro que a gente tem que mexer no software é justamente detectar preenchimento de vão ele nem tá habilitado aqui no nosso raio-x como vocês podem ver eu já vim justamente em camadas e perímetros vão descer o nosso scrollzinho aqui embaixo vamos detectar justamente aqui ó aba avançado preencher bons a gente vai habilitar essa caixinha logo voltando nosso software de fatiamento a gente vai começar a notar que tem esse filetinho branco é justamente o preenchimento de vão olha que legal cara então a gente vai começar a ter um pouco mais de resistência nossa peça a gente vai evitar essas lacunas né os buracos que vão ficar na nossa impressão mas se você reparar assim cara Guilherme você ativou o preenchimento de vão mas e aí cara porque que ele não preencheu no meio calma porque agora a gente precisa fazer ele detectar as paredes finas para ele fazer um único filete de extrusão para isso a gente vai vir configuração de impressão aqui a gente vai ter justamente na mesma aba de camadas e perímetros qualidade um fatiamento mais lento e aqui a gente vai ter justamente a opção detectar paredes finas se você colocar o mousezinho bonitinho em cima ele já te dá uma descrição ó detecte paredes de largura única partes onde duas extrusões não cabem e precisamos recolhê-las em um único traço habilitando isso aqui olha que lindo maravilhoso vamos ter a nossa impressão agora já vai sair com um filete único isso aqui vai deixar você ganhar tempo de impressão aumentar a resistência sua peça e aumentar a qualidade de impressão E aí gostaram dessa dica de canal né cara isso aqui é nível faixa preta de impressão 3D meu ganhar qualidade resistência e diminuir o tempo de impressão para qualquer um aproveitando tem um convite para te fazer se você quer se tornar assim um faixa preta impressão 3D logo 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 nós iremos abrir nossa próxima turma então se você tiver interesse clica no linkzinho aqui embaixo e se inscreva é isso vídeo de hoje é bem curtinho te mostrando recursos desejo boas impressões e até mais